Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vamos à terceira aula sobre juros compostos, onde eu vou falar sobre o desconto composto. Mas antes de continuar, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do professor Viegas. Desconto composto. A ideia de desconto em juros compostos é a mesma vista em juros simples. Corresponde ao abatimento por saudar-se o compromisso antes do vencimento. Desconto racional composto. É o desconto obtido pela diferença entre o valor nominal e o valor atual de um compromisso que seja saudado N períodos antes do vencimento, calculado o valor atual, a taxa de desconto. Se calcula dessa forma. D, que é o desconto, é igual ao valor nominal menos o valor atual. Vamos ver um exemplo. Um título no valor de R$ 6.500,00 foi saudado 4 meses antes do vencimento. O possuidor do título obteve uma taxa de desconto de 2,5% ao mês. Qual o desconto racional e qual a quantia recebida? Então nós temos os dados. O N, então, que é o valor nominal, seria R$ 6.500,00, que é quanto ele pagaria. O N é o período, que é de 4 meses. Aqui nós temos a taxa em decimal. Ali a taxa estava em porcentagem, então para deixar ela em decimal a gente divide por 100. 2,5 dividido por 100 vai dar 0,025 ao mês. O D é o desconto racional composto. E o VA é o valor atual, ou quantia recebida. Então se eu antecipar esse meu pagamento, eu vou ter um desconto. Então eu vou ter o valor que será descontado. Calculamos primeiramente o valor atual e depois calculamos o desconto. Nós precisamos aqui, nós já temos o valor do N, que é o valor nominal. Nós temos que calcular o VA para poder calcular o desconto. Então o VA é igual, nós já vimos em uma aula anterior, na segunda parte dessa aula sobre juros compostos. O N, o valor atual, é igual ao N, que é o valor nominal, dividido por U mais I elevado a N. Ou seja, o valor é R$ 6.500,00, o valor nominal. Aqui embaixo, então, o 1 é da forma, mais aquele 0,025, que é a taxa. Isso vai dar, então, R$ 6.500,00, dividido por 1,025 elevado na 4. Bom, na aula anterior também eu mostrei como é que se faz o elevado na calculadora científica. Então, quem não assistiu a outra aula, é interessante dar uma olhadinha lá para ver como é que se faz na calculadora financeira ou científica. O valor atual, então, seria R$ 6.500,00, elevando 1,025 na 4, nós temos 1,10381. É bom utilizar mais casos depois da vírgula aí, o valor dá bem certinho, né? Então aqui o valor atual deu R$ 5.888,69. Esse é o valor que eu vou pagar se eu antecipar essa minha dívida, esse meu empréstimo, no caso, né? Com essa taxa de 2,5% ao mês. Então, para a gente saber qual é o valor do desconto, é só calcular a diferença agora entre o N e o VA. Então, R$ 6.500,00 menos R$ 5.888,69. O desconto, então, é de R$ 611,31. R$ 5.000,00.